Então estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros, eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária e esse cano aqui é da marca Amanco então estou aqui também com o molde, o molde aqui da Frozen se você quiser baixar esse molde, ele está no meu blog, o link está na descrição estou aqui também com diluente de tintas então vou usar aqui uma fita crepe para prender a folha do cano para a gente começar a transferência do desenho para o cano e lembrando que a imagem do molde aqui, do desenho, tem que ser de impressora laser, ou seja, toner senão não dá certo então depois de presa eu vou passar aqui o diluente, vou encharcar aqui o pano lembrando que você passa e não precisa passar muito porque senão fica borrado o desenho, você vai borrar o desenho então na medida que apareceu o desenho, você já não precisa passar mais então você vai passando, lembrando que não precisa passar mais do que no mesmo lugar muito tempo encharcar muito o pano, espera um minuto e já pode tirar a folha então observa aí que ficou perfeito o nosso desenho, o molde ficou perfeito e você pode passar a mão que não sai, a tinta não sai colocar a micro retífica, eu vou usar aqui um escariador da Dremel 110 para a gente fazer o baixo relevo, então você tira aqui a tampa, coloca aqui em cima aqui da peça encaixa e você vai colocar a tampa por dentro aqui da peça e é só rosquear, está pronto para você usar lembrando que tem esses parafusos aqui para você regular a altura bom, agora você vai precisar de um cano de teste para você ver a profundidade que você vai fazer o baixo relevo então você configura aqui a altura você faz o teste antes de começar e observa se ficou bacana o baixo relevo se ficou bacana a marcação que você fez você coloca uma lâmpada, vê a profundidade que ficou se ficou uma profundidade boa, então você já pode começar lembrando aqui que nós vamos fazer primeiro o rosto, depois o pescoço, depois o ombro e depois os braços então observa que é bem simples o baixo relevo, não tem muita dificuldade é só colocar a micro retífica na peça, calcular a profundidade e começar o trabalho é bem simples usar essa peça, é uma peça que vai facilitar o seu trabalho, vai agilizar o seu trabalho então é bem rápido trabalhar com essa peça então estou quase terminando bom, aqui já terminei então já fiz o baixo relevo aqui no rosto, no pescoço, no ombro e no braço e lembrando aqui que você não faz ao redor dos olhos, do nariz, da boca deixa uma pequena margem que nós vamos desbastar com a pedra esmeril vou colocar uma lâmpada aqui para a gente conseguir ver aqui o trabalho que nós vamos fazer então vou usar aqui uma pedra montada da Dremel 952 e nós vamos passar aqui para tirar aquela rebaba que ficou então nós vamos acertar também essa parte que nós deixamos aqui a gente vai acertar os olhos então aquela parte que a gente deixou sem fazer a gente deixou um pouquinho a mais dos olhos, da sobrancelha, da boca então esse pedacinho a mais nós vamos tirar agora com a pedra esmeril ou seja, nós vamos acertar então aqui você vai acertando com a pedra tomando cuidado para não vazar o cano então você vai acertando com muito cuidado essa parte é preciso tomar bastante cuidado para não ter erro então você vai desbastando com muito cuidado bom, agora eu vou usar uma pedra aqui montada, cônica, pequena nós vamos fazer aqui os olhos e os detalhes dos olhos então eu vou começar a fazer aqui os detalhes dos olhos que é uma parte muito importante que você não pode errar tem que fazer com muito cuidado então aí você vai desbastando as áreas claras é bem simples é só desbastar as áreas claras e tomando cuidado para não vazar o cano senão você perde o desenho como estou fazendo aqui a íris dos olhos dos olhos do desenho agora eu vou usar aqui um escariador cônico esse escariador que eu uso é da bonder ele é muito bom para fazer pequenos detalhes agora eu vou fazer naquele brilho dos olhos lembrando que é preciso tomar cuidado para não vazar o cano senão você perde o desenho, você perde o cano vai ter que começar outra luminária então estou quase terminando aqui os olhos que é a parte mais difícil de fazer da luminária então eu preciso ter bastante cuidado agora eu vou fazer aqui os cílios que é bem simples também então observa que esse escariador é muito bom para fazer detalhes ele fura, ele corta é um escariador muito bom eu gosto muito de usar esse escariador cone então está prontinho os olhos agora eu vou pegar aqui um estilete e lembrando que esse estilete eu tirei, parti dois pedaços ou seja, dois gomos do estilete e aquela rebaba que ficou do baixo relevo que nós fizemos agora nós vamos passar para deixar lisa a nossa luminária e para tirar aquelas rebabas que fica da peça então aí você vai passando o estilete você vai raspando, tirando a rebaba e vai ficar lisinha a peça vai ficar muito bacana a luminária não precisa forçar muito é só raspado de leve que ela vai ficar lisinha a nossa luminária então observa que está ficando lisinha está ficando perfeita a nossa luminária é um processo que não precisa de força não precisa colocar muita força é bem de leve você não precisa forçar muito senão você corre o risco também de arranhar o cano aí é pior porque você vai ter que afundar mais vai ter que raspar mais fundo então não coloque muita força na mão para fazer esse tipo de raspagem no cano agora eu vou fazer aqui o pequeno detalhe aqui que é o brilho dos lábios então está pronto aqui o rosto agora nós vamos fazer aqui a parte aqui do vestido ou seja, da blusa que ela está usando então aqui eu vou fazer esses detalhes de estrela vou usar aqui um disco diamantado então esse processo aqui é bem simples você vai fazer uma estrela com disco sem cortar o cano é só desbastando não vai cortar o cano é só uma desbastagem que você vai fazer então esse efeito que a gente faz aqui com o disco diamantado dá um efeito muito legal na luminária fica muito bacana esse efeito agora eu vou desbastar aqui essa parte que dá a blusa que é um pouquinho mais clara eu vou desbastar usando aqui uma pedra esmeril cônica essa pedra da dreamon 952 ela é muito boa para fazer desbaste principalmente desbaste a mão livre então aqui vou desbastando então está prontinho aqui o desbaste agora vou usar aqui o escaneador cônico e nós vamos fazer uns pequenos furos sem furar o cano somente um furo superficial e esses furos é só em volta da blusa da nossa Frozen então observe que deu um efeito muito legal somente em volta da blusa então está prontinha aqui a blusa agora nós vamos começar a fazer aqui o cabelo nós vamos fazer aqui os cabelos os fios do cabelo então para ter esse efeito aqui de fio de cabelo nós vamos usar aqui o disco diamantado então você vai passando o fio vai passando o disco o disco diamantado aqui então o segredo para passar o disco é que algumas áreas que está clara no desenho você desbasta bem e as áreas que está escura você desbasta muito pouco e assim dá um efeito de fio de cabelo que dá um efeito muito legal na luminária então agora estou começando aqui a trança observa que é bem simples é muito fácil fazer essa simulação de fio de cabelo é preciso fazer com a mão bem leve não força muito porque senão você corta a luminária você vaza o cama e aí não vai ficar legal a sua luminária lembrando que esses cortes que nós estamos fazendo são cortes superficiais você não vai perfurar a luminária ou seja, não vai vazar o corte então está quase pronta aqui a nossa simulação de fio de cabelo então está prontinho aqui o fio de cabelo vou fazer agora só o pequeno laço com a pedra esmeril pequena, cônica então está prontinha agora nós vamos lixar usando uma lixa 150 uma lixa d'água então eu vou lixar para tirar aquela marcação do molde que nós fizemos do desenho que nós passamos para o cama então está limpinha observa agora o efeito que dá o efeito que fica muito bacana no luminário agora eu vou fazer aqui o pequeno corte nós vamos puxar aqui com o soplador térmico então aqui eu vou cortar o ombro e um pedaço aqui do cabelo nós vamos fazer esse processo dos dois lados do lado direito e do lado esquerdo então vou usar aqui o soplador térmico lembrando que você precisa usar uma luva de proteção uma luva de pano para não queimar sua mão se você não tiver um soplador térmico você pode fazer esse processo usando a chama de fogão ou um secador de cabelo potente aí você consegue puxar o cano com o mesmo processo que a gente usa com o soplador térmico mas com o soplador térmico você vai fazer isso com mais facilidade então aí você vai puxando então pontinho já fizemos aqui de um lado agora vamos fazer do outro o mesmo processo agora é só usar o soplador térmico e puxar a parte que vai dar um efeito muito legal na luminária e outra coisa que é preciso ter bastante atenção é que você não precisa esquentar muito o cano basta a pena aquecer um pouco não precisa esquentar muito então está prontinho agora eu vou fazer aqui uma pequena coroa vazada vai ficar bem bacana nessa luminária vou fazer aqui uma coroa vou fazer uma coroa vazada fazendo os cortes fazendo os cortes aqui bem aleatórios não tem desenho mas vai dar um efeito muito legal para a nossa luminária bom, agora eu vou usando aqui a pedra a pedra cônica somente para tirar aqui as rebarbas do corte que nós fizemos então essa coroa vazada é bem simples de fazer não tem mistério agora estou tirando aqui a rebarba e agora eu vou fazer aqui os pequenos detalhes usando a pedra do esmeril que é simplesmente aquelas bolinhas que vai dar um efeito muito legal na luminária então essa aqui é a parte final a luminária está praticamente pronta está prontinha a nossa luminária agora eu vou usar aqui uma base essa base ela tem um vídeo aí que eu já ensinei a fazer essa base é uma base para luminária de cano de 100 milímetros é uma base muito estilosa e ela está aí no vídeo do canal se você quiser fazer bom, vou usar aqui uma lâmpada de LED amarela 9 watts lembrando que você precisa usar lâmpada de LED na sua luminária porque senão ela vai esquentar e você vai perder sua luminária então é preciso usar lâmpadas frias que não esquentam então essa foi a luminária de hoje uma luminária bem fácil de fazer espero que vocês tenham gostado e essa foi a segunda aula e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.